Lá estava na cidade desprezada Uma mulher que ninguém dava valor Sua casa sobre um muro edificada Na cidade nomeada Jericó De repente espalhou-se na cidade A notícia do ataque dos hebreus Doze espias invadiram a cidade Quando o rei soube que era verdade Quis nos matar, porém Rabe os escondeu E disse então Rabe, sei que o Senhor lhes deu esta terra Vocês nos causaram medo terrível E todos estão apavorados por causa de vocês Nós temos ouvido como o Senhor secou as águas do mar vermelho Perante vocês Quando saíram do Egito E o que vocês fizeram com Seu e Og Os dois reis dos alorreus que vocês aniquilaram Quando soubemos disso O povo desmaiou-se completamente E por causa de vocês Todos perderam a coragem Pois o Senhor vosso Deus É Deus em cima nos céus E embaixo na terra Jurem e peço pelo Senhor Que assim como usei de misericórdia para convosco Também dela usareis para comigo E a casa de meu Pai Deem-me um sinal seguro De que pouparão a nossa vida Livrem-nos da morte Se faça conforme As suas palavras Porque nos livraste da morte Não morre ninguém na tua casa O fio de escarlate Será um sinal Da tua janela Que Deus hoje escala e te livra do mal Que Deus os ouviu E se agradou Na mesma hora Este acordo assinou Não vai morrer nem se ferir Quem diz é Deus Porque a ave se arriscou Pelos meus Eu vou descer com livramento Pelos seus Toda muralha caiu Mas sua casa está erguida A cidade queimada Mas a ave está com vida Os muros derrubados Mas a ave está de pé O mundo desprezou Mas eu odeio a sua fé Trabalhas diz pra mim E eu não vou ficar devendo Por isso desço hoje Com escape e livramento Não sofro de amnésia Lembro do esforço seu Se trabalhou pra mim Também trabalho pelos teus Livro tua casa Livro tua vida Livro teu filho Livro tua filha Livro você Livro os teus Ninguém toca no que é meu Livro na entrada E na saída Livro no muro Livro na esquina Quebro o arco Corpo a lança Eu preservo tua vida Enquanto você ora Enquanto você adora Desço com livramento Com escape Com resposta Se tem fio de escarlate Na janela da tua casa Pode ficar tranquilo Ninguém fere Ninguém mata Podem cair os muros A parede A muralha A direita A esquerda Mas não cai A tua casa Da tua parentela Não vai se ferir Nenhum Eu cumpro Na tua vida O Salmo 91 Aquele que habita No meu esconderijo Ele está bem guardado E está protegido A seta não lhe atinge E o mal não lhe toca O laço é desfeito O laço é desfeito Não chega em sua porta Mil cairão ao seu lado Se torna Dez mil à sua direita Se torna Mas não serás atingido Pois sou teu escudo Tua fortaleza Até quem está na casa Não vai se ferir nenhum Porque é aquele que habita No meu esconderijo Ele está bem guardado E está protegido A seta não lhe atinge E o mal não lhe toca O laço é desfeito Não chega em sua porta Mil cairão ao seu lado Se torna Dez mil à sua direita Se torna Mas não serás atingido Pois sou teu escudo Tua fortaleza Até quem está na casa Não vai se ferir nenhum Por amor a ti Livrarei cá